Oi gente, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer três espécies de folhagens bem simples para você cultivar dentro de casa ou na sombra, no jardim. Eu vou começar com essa folhagem das jiboias. As jiboias, gente, são plantas de fácil cultivo. E elas também desenvolvem bem rápido. Ela é de baixa manutenção, é uma planta que cresce muito. Essa aqui, eu estou conduzindo ela na parede. Por quê? Porque eu quero que ela cresça, que ela fique com aquelas folhas gigantes. E para ela ficar com as folhas gigantes, elas têm que ficar trepando, subindo na parede ou numa árvore. Porque se elas não subirem nas árvores ou na parede, num pau e alguma coisa, elas não ficam com as folhas gigantes. Gente, eu vim descobrir isso um tempo desse, gente, porque eu também não sabia disso. Então, como eu quero que essa aqui fique com as folhas gigantes, olha, você percebe como já estão grandes as folhas dela. Eram bem pequenas. Olha como já estão. Então, elas crescem mesmo quando sobem na parede. Essa aqui, gente, é aquela de boia branca, verde e branca. Ela é uma folhagem muito linda também. Eu tenho muitas espécies de folhagem das de boia. Qualquer dia desse, eu vou fazer um vídeo para vocês só com essas folhagens, porque eu tenho até aquela prateada, tá? Então, essas plantas, gente, elas gostam de água. De muita água mesmo, as de boia gostam. Elas gostam também, elas podem até ser cultivadas na água. Elas não dão trabalho nenhum, muito fácil de cultivar. Essa outra aqui também, gente, elas são muito fáceis da gente cultivar. São as aglaonemas. Essa planta também não dá trabalho nenhum. Ela pega com facilidade. Qualquer galho desse pode pegar e virar uma nova mudinha da planta. Eu tenho muitas espécies de folhagens. Eu trouxe só três hoje aqui para vocês. Mas elas são lindas, gente. É uma folhagem mais bonita que a outra. Elas gostam também de água. Não exige também muita coisa. Só sombra. Pode ser cultivada dentro de casa. Só tem que ter mesmo claridade. Olha a flor dessa aqui, gente. Até a flor dela, ela é assim. Toda da cor da folha, tá vendo? Porque das outras, elas dão branca. E essa não. Ela dá da cor da folha. Ela é muito linda, essa folhagem aqui também. Para dizer a verdade, todas as folhagens da aglaonemas, elas são bonitas, né? Então, elas também são de fácil cultivo, adubação orgânica. E gostam de muita água. E gostam de muita água. Pode regar à vontade. Que essa planta não exige tanta coisa. E cresce rápido também. A terceira planta, gente. São as epícias. Essa planta também, ela é uma planta muito fácil da gente cultivar dentro de casa. Ou nasci na varanda, que tenha claridade. Porque essa planta, se não tiver claridade, ela não desenvolve e não dá flor. E não fica assim, pendurada, né? Uma planta bonita. É uma planta pendente também. A gente pode fazer essas lindas cascatas com elas. E também, elas pegam por esses lacinhos. Elas dão sementes também. Depois da flor, vêm as sementes. São plantas também de fácil cultivo. Que não exige tanta coisa. Adubação orgânica também gostam de água. Todas essas plantas que eu cultivo aqui no meu jardim. Praticamente, elas todas gostam de água. Então, gente, olha. Ela vai ficando pendurada, né? E depois ela forma. Ela vai formando as lindas cascatas, né? Com essa linda folhagem. Então, gente, muito obrigada a todos. E tchau!